Girando pela notícia, vamos acionar Diana Rogers. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, William Travassos. Boa tarde para os ouvintes. Pois é, William, a Polícia Civil prendeu um homem que foi acusado de espancar um morador de rua até a morte no centro da capital fluminense. Carlos Alberto Rocaigues do Rosário Júnior, ele se entregou aos agentes da Delegacia de Homicídios da capital fluminense junto do advogado e vai responder por homicídio. O crime, a gente lembra, aconteceu na manhã desta sexta-feira e foi registrado por câmeras de segurança. O morador de rua, Luiz Felipe Silva dos Santos, de 43 anos, entra no restaurante para pedir comida quando começa uma discussão com o segurança que estava em frente ao estabelecimento. Na discussão, Carlos pega um cacetete de madeira e empurra Luiz Felipe, que cai no chão. Em seguida, Luiz Felipe se esconde atrás de uma banca de jornal, pega uma pedra do chão e atira contra o segurança. Nesse momento, acontece uma perseguição. Carlos corre atrás do morador de rua e do outro lado da calçada, em frente ao Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá. Ele espanca Luiz Felipe até a morte com um cacetete de madeira. Carlos foge logo após cometer o crime. A cena de agressão durou cerca de 15 segundos. Morando na rua cerca de um ano, Luiz Felipe deixa dois filhos que moram em Manguinhos, na zona norte da capital fluminense. É com você, William. E é de uma estupidez absurda, né? Você imaginar que um ser humano espanca o outro com um cacetete até a morte. Que raiva é essa que desperta nesse ser humano o pior da nossa espécie. Capaz de tirar uma vida humana dependente de qualquer coisa, gente. Qualquer conflito. Eu sempre costumo dizer, né, pras pessoas que me conhecem, já falei algumas vezes aqui no rádio, que é o seguinte, amigo. Não comece aquilo que você não sabe como vai terminar. E ainda mais no trânsito, pra você que tá circulando agora, passando por Belo Horizonte, ou tá indo pro sítio, tá passeando com a sua família. Se alguém der uma fechada no seu carro, não discute, não briga. Ah, William, não tem nada a ver a história do morador de rua. Tem sim, porque a gente tá falando de um comportamento humano, né, as pessoas estão estressadas e você nunca sabe se você pode se deparar com alguém que vai até um limite que você não teria coragem de ultrapassar. Então, por favor, vai com Deus, né, que Nossa Senhora Aparecida te abençoe e que você consiga chegar ao seu destino com muita tranquilidade.